Fala pessoal, aqui é o André Terra da CLP Fácil falando. Imagina só a situação, você que é eletricista, técnico ou da manutenção aí, você tá lá na indústria que você trabalha, na empresa que você trabalha, né? E de repente, um operador chama você porque ele não tá conseguindo partir lá um determinado motor, tá? Da máquina que ele trabalha lá. Aí lá vai você lá, abre o painel elétrico, pega o esquema elétrico lá pra ler, né? Pra saber quem é que aciona aquele motor e você vê que aquele motor é acionado por inversor de frequência e quem aciona esse inversor de frequência é o CLP. E aí então, o que você vai fazer agora, né? O que eu tenho que fazer? Vai ter que pegar lá o notebook, conectar no CLP, acessar o CLP, ficar online nele, né? Pra você poder monitorar quais são as lógicas, quais são os intertravamentos que tem lá dentro do CLP pra que aquele motor, né? Pra que o CLP dê condição de partida pro inversor de frequência. E pra ajudar ainda, né? Na maioria das vezes, você não tem o programa fonte ali do CLP pra poder monitorar ele. Então, o que eu devo fazer, professor André? Então, acompanha esse vídeo até o fim, que eu vou te mostrar como você faz pra puxar o programa do CLP pra dentro do seu computador, ficar online pra você poder monitorar o seu programa. Então, acompanha essa dica. Primeira coisa que você vai precisar é um notebook que tenha o software de programação do CLP da Siemens, né? Instalado aí no seu notebook, né? Com a versão na qual foi desenvolvido o programa fonte que tá rodando lá dentro do CLP que você quer monitorar. Calma que eu já vou te explicar como é que você descobre a versão do programa que tá rodando lá dentro do seu CLP. Segunda coisa que você vai precisar. Vai precisar de um cabo de rede, tá? Um cabo tipo o CAT5, parecido com esse daqui. CAT5 com os conectores RJ45. E o terceiro e o muito importante que você precisa ter é o programa fonte que tá rodando lá dentro do seu CLP. E o que é o programa fonte? O programa fonte é o programa que foi desenvolvido lá pela pessoa que criou o projeto, pelo programador da máquina, né? Foi o programa que foi desenvolvido, onde tem todas as lógicas de funcionamento, as configurações do CLP. E a pessoa que criou originalmente, né? Por isso que é o programa fonte, criou esse programa e descarregou lá dentro desse CLP que tá rodando agora na sua máquina, no seu processo, que você quer monitorar. Então, você precisa ter esse programa fonte. Só que eu sei que, na maioria dos casos, a pessoa, né? Você não tem esse programa fonte. E aí, né? O que você vai fazer? Vai ter que fazer um upload, né? Que é a ação que a gente faz de puxar o programa, né? Que tá lá dentro do CLP pra dentro do notebook. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como você vai começar executando esse backup do CLP. Então, como exemplo, eu vou pegar o kit que eu tenho aqui na minha bancada. Eu tenho aqui um CLP da Sims, o S7-1200, onde ele tem aqui, ó, ele tá utilizando esse cabo de rede da cor azul aqui, ó. Você vê que ele tá conectado na minha CPU e conectado aqui no meu switch, um switch comum. E esse cabo amarelo que você tá vendo aqui, ele tá conectado no meu inversor de frequência, tá? Aqui só pra gente simular o CLP junto com o inversor. O que você pode ter no seu painel. Aí, o que eu vou precisar fazer, então? Eu vou precisar de um cabo de rede parecido com esse daí que você tá vendo, ó. É um cabo de rede com RJ45. Vou conectar ele no meu switch aqui. E a outra ponta do meu cabo aqui, eu vou conectar no meu notebook. O notebook é onde eu vou tá com a minha plataforma, com o meu software de programação da Sims. Conectei ele. Agora, então, eu vou abrir o software de programação da Sims. Que é, vou abrir aqui a última versão atualmente, o Tia Portal, a versão 17. E vamos pra tela aqui do computador agora. Então, estando aqui com a plataforma, com o software de programação do CLP da Sims, né? O Tia Portal. Se você já tem o programa fonte, é muito simples. Você simplesmente, você vai vir aqui nessa opção Open Existente Project. Vai selecionar qual é o programa daquela máquina que você vai querer se conectar, vai querer monitorar. E clicar no botãozinho Open. Ele vai abrir o programa pra você poder monitorar. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, a gente não tem um programa fonte, né? Então, a minha dica é aqui, ó. Você vai vir aqui em Create New Project, tá? Vai criar um novo projeto. E aqui eu vou colocar o nome do meu projeto. Eu vou colocar como Backup CLP. Backup CLP. E vou dar Criar. Nesse momento, então, ele vai criar um projeto vazio. Vou ir direto aqui, ó. Open the Project View, né? Pra ele abrir a visualização do meu projeto. Tá aqui o meu projeto, que eu acabei de criar. E agora, então, eu tenho que puxar o programa que tá lá dentro do meu CLP. Só que antes de você fazer isso, é muito importante você analisar qual é a versão do programa que tá rodando lá dentro do CLP que você quer puxar o programa, tá? Por quê? Isso é uma coisa muito importante e eu peço que você preste atenção agora, tá? Você só consegue fazer um backup, só consegue puxar o programa do CLP aqui pra dentro do seu notebook se você estiver com a mesma versão aqui da plataforma, a mesma versão do software da Siemens, o Tia Portal, no caso, no qual foi desenvolvido o projeto que tá lá dentro do CLP que você quer monitorar. E como que a gente descobre isso? Então, vamos lá, hein? Eu vou vir aqui, ó, em Online Access. E aqui, eu vou escolher qual que é a minha placa de rede que eu conectei o meu cabo que tá comunicando com o meu CLP. Tá? No caso aqui, eu sei que a minha interface é Reotech. Aí, ó, ele já até achou aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, em Update Accessible Device, tá? Ele vai dar um refresh e mostrar tudo que tem conectado aqui no meu notebook no momento, né? E ele mostrou, ó, eu tenho o meu CLP e tenho o inversor de frequência, tá? Mostrou aqui e tá mostrando até o IP dos dois equipamentos, tá? Por aqui, eu clicando aqui no meu CLP, eu posso vir aqui, ó, Online e Diagnóstico. Ele vai abrir uma tela agora e vai me falar aqui, ó, qual que é a versão do projeto, do Tia Portal, no qual tá rodando lá dentro do meu CLP nesse momento. Tá vendo que ele mostrou aqui, ó, lá tá rodando a versão V16. Então, eu não vou conseguir fazer o backup nesse momento. Por quê? A minha plataforma que eu tô aqui, deixa eu até colocar aqui qual que é a versão que eu tô rodando aqui. No meu caso aqui, ó, Installed Software. Eu tô com a versão 17, ó. Então, eu não vou conseguir nesse momento fazer o backup, puxar o programa lá, né? Fazer o procedimento que a gente fala que é o Upload, né? Eu não vou conseguir fazer esse Upload do meu programa lá, porque eu não tô com a mesma versão. Só pra você ter uma ideia, o problema que dá, quer ver? Vamos só fazer uma simulação pra você ver o erro que vai dar nessa situação. Então, eu vou vir aqui, ó, em Backup. Qual seria o procedimento que a gente teria que fazer, tá? Vou fechar aqui. O procedimento seria isso, ó. Clicar aqui no projeto, vir aqui em Online. E eu seleciono essa opção aqui, ó. Upload Device was a new station, tá? Hardware and software. Isso significa que ele vai fazer um upload, trazer as configurações de hardware e de software, e vai gerar um novo projeto, uma nova estação aqui dentro desse projeto que eu acabei de criar. Então, eu vou clicar nessa opção, tá? Agora ele vai pedir pra mim selecionar qual é a rede, aonde tá, qual é a porta, né? O módulo de internet que eu tô utilizando pra comunicar com o meu CLP. A porta aqui do meu notebook. Real Tech, vou dar um Start Search. Ele vai procurar. O equipamento tá conectado, ó. Já até achou aqui minha CPU aqui, ó. Olha só que legal. Achou a CPU e o meu inversor também. Mas eu vou clicar aqui no meu CPU e vou dar um Upload. Só que presta atenção no tipo de erro que vai dar, porque eu não tô com a mesma versão da plataforma. Olha, ele tá fazendo uma análise nesse momento. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, deu a mensagem de erro aqui, ó. É isso que eu quero te mostrar. E a mensagem, ó, ele vai falar isso daqui, ó. O projeto da CPU é incompatível com a versão do programa que eu tô utilizando. Então ele mostra aqui, ó. A minha CPU tá com um programa lá dentro que tá com a versão 16. E a versão da minha plataforma aqui do Step 7 que eu tô utilizando é a versão 17, tá? Então eu preciso que as duas versões sejam iguais pra eu conseguir puxar o programa. Porque se eu não conseguir puxar o programa, eu não consigo monitorar o programa. Então o que eu tenho que fazer aqui? Então cancelo aqui. Vou fechar a minha plataforma versão 17. E vou ter que abrir a minha plataforma na versão 16. A mesma que tá rodando lá dentro do meu CLP nesse momento. Então vamos fechar essa plataforma. Tô abrindo agora a versão 16 do Tia Portal. E vamos repetir o mesmo procedimento. Ó, acabou de abrir aqui, tá? Agora essa versão que eu acabei de abrir, ó. Ela é a versão, tá aqui, ó. Versão 16, tá? Então é o meu Tia Portal versão 16. A mesma que tava no meu CLP agora. Então a operação é a mesma coisa. Vamos lá, ó. Criar projeto. Vou criar o mesmo nome que eu fiz aquela vez. Decap CLP. Decap CLP. Vou dar um criar. Ele vai criar novamente o ambiente do meu projeto, né? Mas não vai ter nada. Vai tá vazio, sem CPU, sem nada, né? Então vamos esperar ele criar o meu projeto. Criou o projeto. Eu vou vir aqui, ó. Open the Project View, né? Pra ele abrir a visualização do projeto. Abriu novamente. Eu posso até vir aqui novamente, ó. Em Online Access, tá? Esse é um... Vou dar mais uma dica bem interessante pra você aqui, ó. No Online Access. Lembra que eu falei pra vocês que dá pra você clicar em Update. Accessible Device. E ele vai mostrar quais são os equipamentos que estão acessíveis no momento, tá? Uma coisa importante, ó. Tá vendo que ele mostrou o IP do meu CLP, ó? 192.168.1551. E o meu inversor de frequência lá que tá na mesma rede. 192.168.15.249, tá? É interessante que o meu notebook aqui esteja na mesma rede e com IP fixo. Que esteja na mesma faixa dos equipamentos que eu vou querer fazer o upload. Estar na mesma faixa significa que eu preciso colocar o meu Windows aqui do meu notebook com esse IP semelhante com esse daqui, ó. 192.168.15. E vou mudar apenas o final do IP do meu notebook, tá? E como que eu posso fazer isso? Eu tenho que ir agora lá nos adaptadores de rede. Existem várias formas de você chegar nesse adaptador de rede. Pode ser atrás lá do painel de controle, do sistema, do próprio Windows, né? Ou você pode vir simplesmente aqui no seu Windows. Clicar aqui, ó, em executar. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, pra você executar. E você dá esse comando aqui, ó. ncpa.cpl. Dá um ok. Ele vai abrir automaticamente essa janelinha aqui, ó. Tá? É um atalho. Você pode digitar esse comando dentro do seu próprio Windows. No meu caso aqui, a minha porta, a minha plaquinha de rede do meu notebook aqui, é essa daqui, ó. Ethernet 3, rede. Então você vai vir, clica com o botão direito, entre em propriedades. E aqui você vai escolher o protocolo IP versão 4. Entra nas propriedades dele e coloca aqui, ó, usar o seguinte IP. Aí lembra o IP que tá aqui, ó, do meu CLP? 192.68.15. Vamos colocar um SP na mesma faixa. 192. 168.15. E o final eu vou mudar. Vou colocar um outro final aqui que esteja livre, que não esteja sendo usado na minha rede. Vou colocar aqui o final 100, por exemplo. E vou clicar aqui e manter a minha máscara de rede no padrão aqui. Porque eu sei que o meu CLP tá usando essa máscara de rede padrão. Esse procedimento é o que a gente fala de deixar o meu notebook com IP fixo, tá? E ele vai ficar com esse IP aqui, ó. 192.168.15.100. Esse vai ser o IP do meu notebook. Vou dar um OK. Fechar novamente. Pronto. Agora eu já sei que o meu IP tá com IP fixo. E fica muito mais fácil eu acessar os equipamentos. Bom, voltando pra cá, né? Vê que o meu CLP, ele tá mostrando, ele já encontrou o meu CLP aqui, né? Em Online Access. Então eu posso clicar na abinha aqui. Você espera um pouquinho, vai aparecer essa opção Online Diagnóstico. Em Online Diagnóstico, lembra que eu já mostrei isso daí? Vou mostrar novamente. Eu clicando nele, abrindo essa tela, ele fala aqui, ó. Que a versão que tá lá dentro, a gente já viu isso, né? É a versão 16 e o firmware da minha CPU tá aqui, ó. É o V4.4.1. Mostra o modelo da minha CPU, o código dela, tudo certinho. Isso a gente já tinha visto, isso a gente já tinha descoberto, né? Até com a outra versão lá do Tia Portal que a gente tava testando. Bom, agora que eu já tô com a versão correta, eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, selecionar o nome do meu projeto, Backup CLP. E vou vir aqui, ó, em Online. E escolher essa opção aqui, ó. Upload Device Was a New Stations Hardware and Software. O que ele vai fazer, ó. Já tá selecionada aqui a minha placa de rede do meu notebook. Vou dar um Start Search só pra ele achar novamente o meu CLP. Pronto, ó, acabou de aparecer aqui a minha CPU, tá? Tá o IP dela aqui tudo certinho, mostrando a minha CPU. Vou clicar nesse botão aqui, ó, Upload, tá? Agora, nesse momento, com essa opção que eu escolhi, ele vai puxar as configurações de hardware da minha CPU e vai puxar o software também aqui pro meu notebook. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Ele tá acabando de puxar as configurações. E pronto, ó, finalizou. Finalizou, só pra garantir, seleciona ele aqui e executa esse botão aqui, ó, Compilar. Só pra ver se você ter certeza que tudo que ele puxou tá correto, não tem nenhum erro. Tá aqui, ó, zero erros, tá? O importante é você não ter nenhum erro. Então, vamos ver o que ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe a configuração do meu CLP. Trouxe aqui também o meu inversor de frequência que eu tô conectado nele nesse momento. Então, agora sim, eu consigo ficar online com o meu CLP, tá? Eu vou vir aqui. Você pode escolher a lógica que você quiser, os programas que tem aqui dentro, né? E isso eu explico com bastante detalhe dentro do curso que a gente tem, um curso completo de programação de CLP, tá? Eu vou clicar aqui, vou escolher aqui, ó, controle de motor. E agora sim, eu vou poder clicar na opção aqui, Go Online, pra ele ficar online. Aqui, a minha plataforma, meu software, ficar online com o CLP. Você vê que ele aparece todas essas bolinhas verdes, significa que o software que eu acabei de puxar aqui pro meu notebook, realmente ele está igual com o que está rodando lá dentro do meu CLP nesse momento, tá? Feito isso, tô online com o meu CLP, eu posso clicar nesse desenho desse oclinhos aqui, né? Que é pra ligar o monitoramento. Eu liguei o monitoramento, ó, ele mostra pra mim o que tá acontecendo lá dentro do meu CLP nesse exato momento, tá? E aí eu posso ver, por exemplo, se eu quero, lembra da história do motor que eu não conseguia partir, operador me chamou, ó, não tá funcionando aquele motor. Aí por aqui, por exemplo, imagine que tá aqui, ó, habilita drive, tá? O que falta pra habilitar o drive? Por aqui eu consigo ver, através dessa lógica aqui, ó, essa daqui é a linguagem ladder de programação do CLP. Por aqui eu vejo que tá faltando o acionamento dessa seletora, que tá nessa posição da entrada digital, pra então acionar, habilitar o meu drive, tá? E tudo isso eu explico com bastante detalhe lá dentro do curso que a gente tem de programação de CLP. Agora sim eu posso vir e falar, ó, tá faltando, tem algum problema com essa seletora, ou essa entrada tá com algum defeito, alguma coisa do tipo assim, tá? Aí a gente pode corrigir, fazer o acionamento dela, e pronto. Aí ela já vai dar condição pro acionamento aqui, ó, habilitou o meu drive aqui nesse momento. E aí você foi o salvador da pátria e resolveu o problema que tava acontecendo lá. Então tá vendo o quanto é importante você ter esses conhecimentos em programação de CLP hoje em dia? O quanto é importante você tá atualizado e não ficar pra trás nas tecnologias que estão hoje em dia dentro das indústrias, dentro das fábricas? Porque você sabe, hoje em dia, cada vez mais a gente tem processos totalmente automatizados, onde esses processos são controlados pelo CLP. É o CLP que vai fazer a leitura, né, de todos os sensores que você tem em uma máquina ou num processo, e como andar motores, acionar válvula, comunicar com o sistema supervisório, é o CLP que é o cérebro de tudo isso. Então se você tá interessado em conhecer mais sobre programação de CLP, ah, como que eu crio um programa, como que eu monitoro um programa, como que eu fico online, como que eu entendo sobre todas as lógicas, sobre a linguagem de programação de CLP, eu vou deixar um link pra você aqui nas inscrições do curso que eu tenho de programação de CLP. Um curso bem prático, com uma didática bem simples pra você. Um curso que parte de assuntos básicos, né, parte do zero, e vai até assuntos avançados de programação de CLP. E você vai conhecer conteúdos como as entradas analógicas, saídas analógicas, como interpretar aqueles sinais dentro do CLP de 0 a 10 volts, de 4 a 20, né, que seja um sensor de pressão, de temperatura. Vai aprender a mexer com essa parte de redes industriais, tá, tem um módulo exclusivo pra você dominar redes industriais dentro do nosso próprio curso de CLP. Assim como você vai ver também a parte de programação daquelas telas, que são as IHMs, né, as interfaces, homem-máquina, que é onde o operador dá os comandos pra ligar, desligar, imputar lá, colocar um setpoint de velocidade. Um curso bem completo de programação de CLP, utilizando essa plataforma, o TIA Portal, que é o que realmente você vai encontrar na maioria das indústrias. Então, quer saber mais sobre o curso? Eu vou deixar um link, então, aqui nas descrições do vídeo pra você acessar, tá bom? Então, muito obrigado por você ter acompanhado. Se você gostou do vídeo aí, coloca, dá um like aqui no vídeo, isso é muito importante pra gente, pra estar cada vez mais fazendo mais conteúdo pra você mesmo. Então, dá uma verificada lá, clica agora no link e acessa o nosso curso, hein? Eu vejo você lá dentro, hein? Até mais, hein? Obrigado!